A partir das 10 horas da noite de hoje, o túnel da Conceição no sentido bairro-centro ficará fechado. 60 artistas de vários lugares do mundo estarão no local para realizar obras de arte com grafite. 20 artistas são gaúchos e os demais estrangeiros. O evento ainda terá música, cabines de fotografia, bar e apresentação de danças. O túnel reabre domingo às 10 da noite. Até lá o trânsito será desviado para a rua Garibaldi. Uma escola em Viamão leva os alunos aos alunos do aprendizado da vida rural. Em um turno, as crianças estudam as disciplinas curriculares. Em outro, pesquisam e praticam atividades como a criação de animais e o cultivo de alimentos. Um colégio de turno integral que trabalha também o ensino focado na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. A escola estadual Canadá em Viamão possui 55 hectares de terra. Área que possibilita que as crianças fiquem pertinho de um bezerro, de um porquinho e de um cavalo. Em meio a tantos hectares, aqui foi montada uma mini propriedade rural, onde os alunos aprendem sobre jardinagem, reciclagem e até plantas medicinais. Gabriel, por exemplo, tem 13 anos e dá um show de conhecimento. Esse aqui é o funcho. Ele é bom para problemas respiratórios e ele tem uma cor verde clara e ele também é bom para vistas. O guaco é bem fácil de ser encontrado aqui nas nossas matas e ele também é bom para problemas respiratórios. Já o Robert sabe tudo de equinos, desde cavalos encilhados até a quantidade de raças. Tem manga larga, lusitano, puro sangue, quarto de milha. E agora as doenças, Robert? Cólica, tem doença que dá nos dentes, doença que dá na pele. Tem aluno que se interessa até por formigas, já que elas nunca estão longe das plantações. Beatriz, que está no setor de jardinocultura, montou um formigueiro. Eu peguei terra, peneirei, botei dois dedos de terra e botei açúcar. E aí eu completei com terra. E aí eu fui no formigueiro, botei a casca de laranja e fui atraindo elas. Mas por incrível que pareça, ela não gosta muito de formiga não. Elas são ingratas, porque apesar de eu dar comida e água para elas, elas me mordem. A importância de toda esta ação é a mistura do conhecimento com a vivência. Espera aí, quero ver o cabum. Existe todo um preparo dessas crianças para ser um cidadão mais ajustado, feliz, que possa contribuir com o planeta. Eu dou comida, cuido deles, eu também corto o rami para eles e não para o que é. A investigação do Ministério Público que revelou aos gaúchos nova adulteração do leite ainda não acabou. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em oito municípios da região nordeste do estado. Na operação denominada Leite Compensado 4, cerca de 300 mil litros de leite adulterado foram comercializados. As marcas envolvidas são Parmalat, Líder e Glória. Os produtos foram parar nos mercados de São Paulo e Paraná. A operação foi lançada em 8 de maio do ano passado, quando seis acusados receberam penas que chegam a 18 anos e seis meses de prisão pela adulteração do leite. Os grupos de laticínios adicionavam ureia, água, formol e água oxigenada ou bicarbonato no leite. O Rio Grande do Sul em busca de uma democracia aberta à população na gestão pública que possa garantir o atendimento das necessidades sociais. O planejamento participativo, o futuro que queremos, é o tema do quarto seminário do sistema de participação no Palácio da Justiça em Porto Alegre. O seminário tem a presença dos conselhos municipais e regionais do estado e também de representantes de entidades e movimentos sociais de diferentes áreas que buscam investimentos. A gente já tem uma cultura de muitos e muitos anos, muitas décadas, né? Os vários governos que aqui sucederam sempre tiveram esse compromisso, independentemente das diferenças políticas. E achamos que o povo, a sociedade, pegou para si essa questão da participação e do controle social. Então aqui a democracia participativa, não só como uma metodologia de governo, mas também como um princípio, um valor político, cultural da sociedade, ele cada vez mais se afirma, né? O encontro apresenta uma nova face para o Rio Grande do Sul, com debates sobre empreendimentos, seus impactos sociais, avanços tecnológicos e científicos, projetando a cidadania e a qualidade de vida da população. Temos uma oportunidade de linkar essas grandes, enfim, decisões de rodovias, ferrovias e até a própria hidrovia do Mercosul, que agora começa a dar passos mais efetivos, com o governo brasileiro aqui na região sul, no caso do Rio Grande do Sul. Então acho que esse seminário é esse corte de orçamento, ou seja, de exercício de ano, mas é um olhar mais longo, mais lá na frente, que é o que o Rio Grande do Sul precisa fazer. O seminário divulga ainda a proposta RS 2030, uma agenda de desenvolvimento territorial, que será elaborada de maneira participativa em parceria com o Ministério do Planejamento. Nós queremos discutir aqui, no espaço dessa organização popular que tem no Rio Grande do Sul, tanto a estratégia nacional de desenvolvimento, quanto a estratégia do próprio Estado. Nós entendemos que essas estratégias articuladas é que podem levar para a sociedade o melhor dos serviços, pode levar ao atendimento das demandas e das necessidades sociais. O Rio Grande do Sul deverá ter o dia mais quente do mês de março nesta sexta-feira. A chegada de uma massa de ar quente é garante máximas em torno dos 35 graus. Há possibilidades de chuvas isoladas e temporais no final da tarde de hoje. Para a madrugada deste sábado está prevista a chegada de um ciclone no Estado. No domingo a previsão é que os ventos sejam de aproximadamente 100 km por hora. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri